Beat Park Studios apresenta a Turma do Parque! Dois olhos, um nariz e uma boca Duas orelhas para a gente escutar Os sombros se encontram no pescoço Permite a cabeça balançar Todo corpo é bonito O seu também Ame o seu corpo infinito e além Todo corpo é bonito O seu também Ame o seu corpo infinito e além No braço tem o nosso cotovelo E a mão para a gente segurar Descendo pela perna tem joelho E no pé, e no pé o calcanhar Todo corpo é bonito O seu também Ame o seu corpo infinito e além Todo corpo é bonito O seu também Ame o seu corpo infinito e além Meu tronco tem barriga Meu tronco tem barriga Tem um umbigo Tem cintura que nos deixa rebolar Aqui tem que partir o nosso coração E é com ele que eu vou te amar Todo corpo é bonito Todo corpo é bonito O seu também Ame o seu corpo infinito e além Todo corpo é bonito Todo corpo é bonito O seu também Ame o seu corpo infinito e além Todo corpo é bonito O seu também Ame o seu corpo infinito e além 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 Ame o seu corpo infinito e além